Na casa da gente tem de monte, você sabe Não pode faltar os copos de estrato tomate São vários modelos, a gente faz é coleção Tem copo de milho, tem copo de requeijão Ovo na geladeira tem de sobra, carne esquece Água sempre tem, mas nunca encher as garrafas pet As latinhas de cerveja do churrasco com os parentes Pobre que nem a gente, junta tudo e depois vende Guardar a sacolinha, essa mania, a nossa é boa Pior que a gente guarda sempre uma dentro da outra E roupa lá em casa não veste só a gente não Tem no liquidificador e tem roupinha no bujão Na casa do rico a churrasqueira é chique, irmão Na casa do pobre a churrasqueira é de latão Mas é bom demais o churrasquinho é só o ouro E quando não tem lata o improviso é no tijolo Casa de playboy visita tem quarto de hóspedes Mas é ao contrário esquema na casa do pobre Nós tem aquele colchão sempre em cima do guarda-roupa Das crianças que mijave o povo dorme lá de boa Quem disse que nós pobre em casa não tem piscina? Tu tá desinformado, meu amigo, minha amiga A gente improvisa e no calor o povo se acaba Dureza é caber todo mundo na caixa d'água A gente comer danone não é muito de costume Por isso que a gente lambe a tampa do iorgute A gente se acaba e tem que comer escondido Pensando pra ninguém ver pra não dividir com os amigos Da power quem os é rico nós sempre improvisou Arroz, feijão e farinha nós fecha com o pregador Quem é pobre raiz amigo não marca a bobeira Nós seca cueca e meia trai da geladeira O foda é quando a gente tá naquele calorão Vê um pote de sorvete dentro dele tem feijão E na hora da novela chuva escata a televisão E do telhado um gritando na antena Eita, meu! Improviso de pobre é sinistro, mano, é sério Como esquecer gente do prego no chinelo E da pasta de dente da gente que nunca acaba Duvido que você nunca abriu ela com a faca Eu já fiz de monte, duvido tu não fazer Pôr água no shampoo, colega, pra poder render Vai cair alguém que também faz essa proê Gente que nem a gente com mania de pobreza Aproveita aí quem essa mania tem Se você se identifica é igual eu pobre também A gente se vira do jeito que a gente pode A rima de hoje é sobre mania de pobre